queria se você me permitisse duas perguntas a primeira assim, até onde você imagina ir com a seleção brasileira, até onde você acha que vai essa história, e a outra pergunta hoje mais cedo a gente teve a entrevista do Tite aqui, e ele foi questionado sobre algo que é muito recorrente nas entrevistas dele e há uma crítica de uma maneira geral que ele te protege muito muitas vezes ele te dá um tratamento digamos assim, mais paternalista do que talvez um atleta do teu nível merecesse queria que você falasse sobre isso, o que você acha dessas críticas, como é a tua relação com ele, e sobre essa primeira pergunta, até onde você acha que vai essa tua história na seleção Olha, eu espero defender a seleção até o final da minha carreira, não sei quando quando ela vai terminar, espero que que dure muito tempo e quanto às críticas que o Tite recebe eu não eu não tenho o que falar eu tô na seleção vai fazer vão fazer dez anos e desde a primeira vez que eu pisei aqui sempre tive muita responsabilidade e sempre foi um dos um dos principais nomes um dos que carregavam sempre né acho que praticamente tudo nas costas então eu não me escondo disso e se você parar pra pensar, se você analisar corretamente e ser honesto nesses dez anos né eu sempre exerci o meu papel muito bem aqui na seleção brasileira enquanto aos aos críticos né ao que o Tite deixa de fazer por mim ou faz por mim né eu acho que ele faz por todos os jogadores e qualquer técnico que que fosse treinador da seleção iria fazer o mesmo não é porque sou eu eu quando cheguei na seleção brasileira tinham jogadores né com mais nome do que eu com mais história do que eu e eu tinha que respeitar né o que os treinador os treinadores faziam com eles isso é não é só na seleção não isso é no clube também então a partir do momento que o que um atleta de alto nível atinge né um nível que é bem alto que é considerado um dos dos melhores do mundo né por que não tratá-lo de forma diferente é isso não pode existir inveja pro resto do clube pro resto do time desculpa é eu tive no no meu papel de de entender o porquê ele se tinha um tratamento diferente porquê se tinha no barcelona é a mesma coisa Messi tem um tratamento diferente por quê? porque ele é mais bonito? não porque ele decide porque ele conquistou aquilo é eu tenho certeza que ele não não é desde a base que ele tinha um tratamento diferente não ele tratou depois do que ele demonstrou depois do que ele fez depois do que ele alcançou então acho que não tô falando só de mim eu tô defendendo todo aquele atleta que que tem esse esse trato diferente e no futebol é normal isso isso faz parte do futebol é acho que eu não tô sendo desumilde muito pelo contrário eu só tô explicando porque eu também já vivi é em times que que jogadores eram tratados é de melhor forma do que eu e nunca tive inveja é muito pelo contrário aquilo se tornou um espelho pra mim pra que eu pudesse jogar mais pra que eu pudesse treinar mais pra ser né a mesma coisa que aquele cara pra ter os mesmos privilégios que ele que ele tem então isso me deu força né isso eu ficava até muito contente porque o cara tendo o privilégio ficando feliz eu sabia que dentro de campo ele ia resolver pra gente então isso foi como eu disse isso é normal no futebol isso faz parte